Música Fala galera Tira aqui pra fazer o benchmark de mais um jogo dessa vez é o Black Desert O Black Desert é um jogo de MMORP de ação que coloca você no meio da clássica jornada para salvar o mundo da destruição Ambientado em um cenário medieval de fantasia cheio de monstros e imagina Seu objetivo é ajudar a encontrar uma solução para proteger a humanidade das pedras negras enterradas no deserto Que dá o nome a alguém Obviamente fazer isso não é uma tarefa fácil Mas felizmente você não está despreparado Cada jogador vai encontrar armas, equipamentos, tesouros e habilidades especiais que vão evitar a enfrentar obstáculos como humanos, corrompidos, animais, ferozes e monstros E outras aberrações que parecem sair de um RPG de mesa clássico A configuração que eu coloquei aqui eu deixei tudo no Auto Só tem essa configuração Ultra que eu não vou colocar Deixar no Auto mesmo E vou iniciar aqui, enquanto eu inicio eu vou passar a um requerimento mínimo para jogar No caso é um sistema operacional Windows 10 1.3.530 De 2.9 GHz 4 GB de memória RAM Uma GTS 250 Ou uma GeForce 9080 GTX Ou uma Radiant HD 3870X2 Requer 39 GB de espaço De armazenamento O GeForce 90X não tem nenhuma informação Provavelmente deve ser partido 9 ou 10 Bom, vou botanar aqui ao jogo Não encontrei Nenhum local que eu pudesse Fazer alterações Do Do FPS Para limitar ele Continuar aqui Continuar aqui Matar a ovelha aqui São Do 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 Vamos lá. Bastante vegetação, geralmente é o que pesa bastante em jogos. E o APS aqui é a mínima da 42, a 59, mas é porque está travado também em 60. Que legal. Deixa eu esquecer de usar no monstro. Vamos ver a magia aqui, a diferença já caiu bastante. Então, bateu a mínima 33. Bom, não sei muito o que fazer aqui nesse jogo. Se deu para ver como roda aqui o desempenho. Então, vou finalizar aqui o vídeo. Comentem aí. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Beleza galera? Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.